Bolsonaro faz quarta visita a Minas neste mês e TSE retira do ar vídeo do presidente com embaixadores. Olá, eu sou Heitor Peixoto e esse é o Giro Eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro voltou a Minas nesta quarta. Esta é a sétima visita em um mês e meio e a quarta só em agosto, confirmando o caráter estratégico do segundo colégio eleitoral do país e onde Bolsonaro hoje velula com até 20 pontos de vantagem nas pesquisas. O presidente chegou a Pampulha no início da tarde, foi direto para Betim e encontrou prefeitos, líderes religiosos e influenciadores da direita. No meio da tarde, Bolsonaro voltou a Pampulha e de lá partiu em motossiata até a Praça da Liberdade, onde o ato terminou com um comiço. Durante todo o dia, o presidente exaltou medidas do governo, fez ataques à esquerda e convocações aos 7 de setembro nas ruas. O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta quarta que a TV Brasil e as redes sociais retirem do ar o vídeo da reunião de Bolsonaro com embaixadores no mês passado, em que o presidente atacou sem provas as urnas eletrônicas. O pedido partiu do PDT. Para o magistrado, é proibida a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, conduta que pode configurar prática abusiva para conquistar votos. A Procuradoria-Geral da República também abriu a apuração preliminar para investigar se há indícios de crime nas falas de Bolsonaro naquela reunião. Em outra decisão desta quarta, o TSE mandou o YouTube retirar do ar um vídeo postado pela CUT, intitulado o Messias do Apocalipse, em que a central sindical faz críticas a Bolsonaro pela gestão da pandemia. O portal G1 começou nesta semana uma série de entrevistas com candidatos a governo dos estados. Em Minas, Alexandre Calil foi sabatinado nesta quarta. Calil disse que mandou tirar do programa de governo a palavra metrô, por vergonha, em referência aos sucessivos atrasos na expansão. Calil também criticou o regime de recuperação fiscal pretendido por Zema. O governador foi o primeiro convidado da série do G1 na segunda. Zema propôs avançar na privatização da CEMIG e da COPASA. Disse que policiais envolvidos em abusos estão sendo demitidos e prometeu reformar todas as escolas do estado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, se encontrou nesta quarta, em Brasília, com comandantes das polícias militares dos estados. Em pauta, a segurança nas eleições. Embora marcada de última hora, a reunião contou com todos os estados, por meio de 23 comandantes gerais e 4 representantes. O TSE quer implantar um núcleo de inteligência, com três membros da corte e pelo menos outros três do Conselho Nacional de Comandantes das PMs. O núcleo deve centralizar e analisar as informações produzidas pelas polícias no país. Faltam 39 dias para o primeiro turno. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Veja nossos conteúdos no hotsite Eleições 2022 do portal da Assembleia de Minas. Acompanhe a gente também pelo Twitter. TV Assembleia, eleições com todas as vozes. Acompanhe a gente também pelo Instagram de YouTube. Em cada vez. Em cada vez. Tchau, tchau.